Pô gente, agora eu retorno pra Barra de São Miguel pra levantar o astral desse programa e terminar esse altíssimo verão com os biquínis da Lins Vanderlei num desfile sensacional que reuniu as maiores hit girls dessa cidade, viu? Vai ser um colírio pros nossos olhos, encerrando mais o estilo dessa semana. Na semana que vem a gente tem um encontro marcado nesse mesmo horário, nesse mesmo canal pra emprestar muito mais estilo e muito mais calor pra esse verãozão aí. Tchau e até lá! Olha pessoal, quem tá agitando a galera aqui hoje é o DJ Kelvin Dance e ele preparou a trilha sonora do quesito surpresa que eu havia falado pra vocês. É um desfile da marca B2L, Lins Vanderlei. E a Áurea Danto está aí com a Lins, né Áurea? Onde é que você tá? Lins, estamos aqui mais um domingo nessa Beach House e tem a parceria da SMEG com a Cerute e hoje especial vai ter o desfile da sua coleção, novíssima, recém-nascida. Conta tudo isso pra gente. Não, eu queria primeiramente agradecer, né, a SMEG e a parceria Vivendo com a Cerute pela oportunidade de mostrar a minha marca pra todos vocês, que é super nova, tem apenas uma semana. E assim, eu tô muito feliz pelo convite, pela oportunidade. E uma cidade tropical como Maceió tem vocação natural pra moda praia, por isso a gente fica super feliz em saber que mais uma marca está chegando no mercado e já chega em altíssimo estilo. Trata-se da Lins Vanderlei. Olha só, vou mostrar pra vocês um pouquinho da inauguração da loja aqui e mostrar os modelitos que com certeza vão sair das araras pras areias desse verão. Fiquei muito feliz em Maceió. Tem um espaço como esse, onde reúne peças clássicas. Assim, todo verão você tem essa coisa Itália, de corais e de turquesas. E estampa Liberty, muita renda. Fiquei muito encantada com a coisa étnica aqui. É o modelito que a gente vai ver você nas piscinas e na areia aí. Com coral, com certeza, que eu adoro. E essa coleção, biquíni, né, a gente mora numa cidade que é litorânea. O que tem de especial nessa coleção pra diferenciar de outros biquínis? Eu fiz, inspirei a coleção nos corais, no fundo do mar, que é, inclusive, a minha logomarca, que remete também às minhas iniciais LW. E aí eu me inspirei nisso e também tem, assim, saídas de praia, que são bem versáteis, tipo essa que eu tô, que pode ser como roupa e saída. E você confere o desfile da Lins Vanderlei agora aí. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri